Família de Liu Tai diz que ela não morreu. Influenciador alega que teve conta do Instagram hackeada. Ela tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e grava vídeos rimando ao lado de carros caros e notas de dinheiro. Morte foi anunciada na conta oficial da rede social. Assista agora em... Últimas notícias. Liu Tai, rapper e influenciadora digital de 14 anos, teve sua morte negada pela família, em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 10. Na quarta-feira, um post na conta de Instagram da garota anunciou a morte dela e do irmão. Liu Tai ganhou fama no Instagram em 2018, quando tinha apenas 9 anos. Ela viralizou gravando vídeos de rap. Liu Tai sempre aparecia em carros caros e cercada por muitas notas de dinheiro. Quero deixar claro que meu irmão e eu estamos seguros e vivos, mas estou com o coração partido e lutando para encontrar as palavras certas para dizer isso, disse a influenciadora, em comunicado divulgado pelo site TMZ. Foram 24 horas muito traumatizantes. Durante todo o dia de ontem, fui bombardia com intermináveis telefonemas comoventes e chorosos de entes queridos, enquanto tentava resolver essa bagunça. Minha conta do Instagram foi hackeada por terceiros e usada para espalhar informações e rumores chocantes sobre mim, a ponto de até mesmo meu nome estar errado. É com pesar no coração que compartilhamos a notícia devastadora que a nossa querida Claire faleceu repentina e tragicamente, dizia o primeiro comunicado, desmentido no dia seguinte. Nós não temos palavras para expressar esta insuportável perda e indescritível dor. Este ocorrido foi totalmente inesperado e nos deixou em choque. O falecimento de seu irmão acrescenta uma dor ainda mais profunda. Durante este período de imensa tristeza, nós pedimos gentilmente por privacidade enquanto nós passamos pelo sofrimento desta dor esmagadora, pois as circunstâncias das mortes de Claire e de seu irmão ainda passam por investigações. Claire para sempre ficará em nossos corações. Sua ausência deixa um vazio insubstituível que será sentido por todos que a conheciam e a amavam. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí